Irmãos de todo o Brasil, a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos aqui na cidade, lindíssima cidade de Nova Friburgo. E estamos aqui no parque, conhecido como Country. Esse parque no qual já tive muitas experiências com Deus aqui em oração. E eu passo aqui para deixar uma palavra para você de fé e esperança. E assim como essa serenidade, essas águas estão caindo, como os patinhos, os marrequinhos estão lá nas águas. Assim Deus tem preparado uma grande vitória para as nossas vidas. Aqui nesta terra, mas com certeza um dia também lá no porvir. Que Deus te abençoe, Ele te fortaleça, Ele te guie. E que a cada dia você seja impactado e abençoado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Fique na paz.